Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti É primavera Te amo É primavera Te amo É meu amor Trago este amor Para te dar Trago este amor Para te dar Trago este amor Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Mãe chuva, o Giseu está comigo Mãe chuva, o Giseu está comigo Mãe chuva, o Giseu está comigo